No dar de assunto agora, vamos falar sobre o crescimento do número de consórcios para o segmento agropecuário. Segundo entidades do setor, os indicadores desse modelo de serviço atingiram diversos recordes. E para trazer mais detalhes sobre o assunto, vamos conversar com o Paulo Roberto Ross, que é presidente executivo da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a ABAC. Olá, Paulo. Bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Agro Notícias. Bom dia a você, Vinícius. Bom dia aos seus telespectadores também. Obrigado pela oportunidade. Acho que agradece por atender a nossa equipe. Paulo, no ano passado houve um crescimento da participação dos consórcios de máquinas e equipamentos do agronegócio. De quanto foi esse aumento? Olha, a gente teve um crescimento, o ano passado, na ordem de 21,6% no número de cotas ativos, e um crescimento de quase 68% no número de cotas comercializadas. Isso a gente comparar dezembro de 2021 contra dezembro de 2020. Agora, nós já conseguimos fechar os dados de março, tá? E esse número aumentou mais ainda. Para o número de participantes ativos, o crescimento foi em ordem de 23,4% e no número de cotas comercializadas do agronegócio, 91,3%. Então, é um segmento que está indo muito bem e nós temos expectativas excelentes até o final do ano. Paulo, antes da gente falar dessas expectativas também, eu gostaria que você comentasse se o seu aumento da aquisição de consórcios se dá. Por que motivo? É um planejamento melhor por parte dos produtores rurais? Por que vocês estão percebendo esse aumento, então? Olha, o planejamento que existe para o produtor rural, para o agronegócio, é semelhante ao planejamento para o consórcio. Ou seja, a pessoa adquire uma cota de consórcio, seja para adquirir um trator, uma máquina agrícola, até equipamentos e implementos, pensando exatamente no aumento da produtividade e no aumento da lucratividade. Então, é claro, ele tem que identificar uma administradora de consórcios autorizada pelo Banco Central do Brasil e participar de um grupo de consórcios junto com outros participantes. O sistema é de autofinanciamento, com grupos longos de duração. O último levantamento que nós fizemos indicava um prazo médio de 127 meses, com custo baixo. A taxa de administração é livre, mas a taxa média era de 0,1% ao mês, e com prestações que realmente cabem no bolso desse produtor rural, desse agricultor, dessa pessoa física, pessoa de um índice, que atua no campo. Então, é um segmento bastante interessante para quem está pensando exatamente no planejamento financeiro. Assim como o do campo precisa do planejamento para plantar e para colher, o consórcio lhe propicie esse planejamento necessário, seja para aumentar ou seja para renovar a sua frota de máquinas agrícolas. Isso é bem interessante. Pelos números que você trouxe para a gente, a gente pode afirmar que o cenário está bem favorável para esses consórcios do setor agropecuário. Então, fala um pouquinho para a gente sobre a expectativa para este ano. Você apresentou os números fechados agora, recentes até março, e daqui para frente, o que o cenário mostra para vocês? Olha, a tendência é de crescimento. A safra este ano deve atingir em torno de 270 milhões de toneladas. Então, é claro que o homem do campo, o agronegócio vai precisar de cada vez mais máquinas agrícolas exatamente para aumentar a sua área plantada. E é claro que uma frota nova, ela implica em um menor custo de manutenção, menor custo de gasto com combustível, e, com certeza, ela vai propiciar esse aumento dessa área plantada. Para você ter uma ideia, os negócios em 2021 foram na ordem de 17,3 bilhões de reais. E a expectativa é muito grande. Se nós crescemos 91,3% de janeiro a março, contra janeiro a março do ano passado, a nossa expectativa de crescimento é de 60% e 70%. É claro que nós estamos enfrentando algumas adversidades climáticas, mas a tendência, realmente, do agronegócio, que tem uma participação fantástica no PIB, é de aumento. Consequentemente, o consórcio vai crescer. Aliás, a proposta, eu gostaria de destacar, que esse ano aqui, o sistema de consórcio está completando 60 anos de atuação no país. E a nossa entidade, a BAC, está completando 55 anos de fundação. Legal, né? Aproveito para parabenizar o trabalho de vocês aí na divulgação desse setor. Agora, uma outra curiosidade, viu, Paulo? Quais são os tipos de consórcios mais comuns voltados para o agronegócio? Olha, na verdade, o objetivo é a concessão de um crédito. Então, a gente sempre faz um levantamento de qual que é a opção desse consorciado após a contemplação, seja por sorteio, seja por lance. E nós chegamos a uns dados muito interessantes. Por exemplo, para 62% dos contemplados, optavam pela aquisição do trator. 11% da colheitadeira. 23% adquiria equipamentos e outros implementos, seja implementos agrícolas. E 0,3% optavam pela aquisição de seameadores e implantadores. Então, você pode ver que a diversidade é muito grande nesse setor. E essa flexibilidade concedida ao produtor rural após a contemplação é que torna o consórcio bastante atrativo. Além de um prazo longo de duração dos grupos, um custo baixo, além de ter essa flexibilidade também após a contemplação desse participante no grupo de consórcio. Interessante. Agora, quais são os procedimentos, então, para os agricultores, os produtores rurais, para poderem adquirir um consórcio de máquinas ou equipamentos? Como é que ele deve fazer? Olha, a primeira coisa é identificar uma administradora de consórcio devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil. Ele pode identificar no site do Banco Central, bcb.gov.br, ou ainda no site da nossa entidade, abac.org.br. Segunda coisa, como todo contrato, você lê com bastante atenção para você conhecer os seus direitos e as suas obrigações junto àquele grupo. Lembrando que prazos são de longa duração e média. E a terceira providência é não acreditar em promessas de contemplação. A regra do consórcio é bem clara. A contemplação tem que ocorrer por sorteio, a qualquer momento, ou lance para que ele ofereça o maior valor. Então, ele tomando essas precauções, ele vai fazer um excelente negócio para a compra do seu trator, coletadeira, ou até mesmo dentro das regras do consórcio, ele pode optar também por um outro veículo automotor. Então, ele pode comprar um caminhão, pode comprar um utilitário, ou seja, que vai realmente lhe trazer, se Deus quiser, boas notícias aí e vai propiciar que ele possa colher a sua safra e transportá-la com bastante segurança. Com certeza. Paulo, só pra gente encerrar, então, aqui o nosso bate-papo, eu queria aproveitar a sua participação aqui com a gente pra falar um pouquinho do trabalho, então, da ABAC. O senhor citou aí, são 55 anos, e atuando de que forma? Quais são os principais trabalhos aí da associação? Olha, nós temos aqui um trabalho institucional de divulgação do consórcio, não só do consórcio do agro, que é muito importante, você pode ver o crescimento que ocorreu aí, não só no passado, como no período de janeiro a março desse ano, como também a gente tem várias cartilhas que mostram como é que o produto funciona, e isso é muito importante, porque isso é conhecimento. Então, nós temos cartilhas, temos cartilhas voltadas à educação financeira, ou seja, como é que o consórcio se insere dentro da educação financeira, nós temos vários comitês aqui internos que discutem exatamente assuntos pontuais sobre o sistema de consórcio. Então, é uma entidade bastante atuante, que tem uma interrupção aí bastante grande com o órgão normatizador e fiscalizador da atividade, que é o Banco Central do Brasil, que desde maio de 1991 atua na supervisão e normatização do sistema. Temos uma lei própria, que é a Lei nº 11.795, que entrou em vigor no dia 6 de fevereiro de 2009. Então, é uma entidade realmente que atua na divulgação institucional. Temos também um departamento de atendimento ao consumidor. Então, se algum homem do campo, homem do campo, um produtor rural, tiver dúvidas sobre o consórcio, pode entrar em contato conosco no falecom.org.br ou ligar aqui para a gente. Então, esse é o nosso objetivo da BAC é realmente mostrar como é que o consórcio funciona, quais são as suas vantagens, as suas peculiaridades, para que, claro, esse setor do agronegócio cresça mais, contando sempre com o consórcio, com uma forma segura para se fazer o planejamento e a compra do seu equipamento agrícola. Perfeito. Paulo, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente e já desejar um feliz aniversário pela associação, comemorando 55 anos. E parabéns pelo trabalho de vocês aí. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Inês. Um grande abraço a você, os telespectadores, e obrigado muitíssimo pela oportunidade. Até a próxima. Obrigado. Forte abraço. Ótima semana.